Nesse dia ela chegou, mais calada do trabalho Fez um café pra nós dois e nem foi o mais amargo da noite Nem olhou nos meus olhos, se esquivou do meu beijo Frente a frente na mesa, aquele clima foi me dando medo E a cada palavra doía demais Falando e me olhando com cara de quem já não ama mais E terminou com calma Sem mágoa, sem ranço e sem raiva Não teve traição nem conversa fiada Só olhou na minha cara e falou Me ajuda com a mala E terminou com calma Sem mágoa, sem ranço e sem raiva Não teve traição nem conversa fiada Só olhou na minha cara e falou Me ajuda com a mala Eu sem entender nada Nesse dia ela chegou, mais calada do trabalho Fez um café pra nós dois e nem foi o mais amargo da noite Nem olhou nos meus olhos, nem olhou nos meus olhos Frente a frente na mesa, aquele clima foi me dando medo E a cada palavra doía demais E a cada palavra doía demais Terminou com calma, que terminou com calma Sem mágoa, sem ranço e sem raiva Não teve traição nem conversa fiada Só olhou na minha cara, só olhou na minha cara e falou Me ajuda com a mala Eu sem entender nada E terminou com calma, que terminou com calma Meu amuleto da sorte Meu anjo da guarda, meu mapa quando eu perco o norte Você chegou dando lar pra minha boca solta Difícil achar tudo isso em uma só pessoa A gente sabe, a gente sabe Que esse beijo aí é amador Falso e não tem sabor Tá de olho aberto porque se fechar da saudade Esse beijo aí é amador Falso e não tem sabor É que sua boca viu a mim e lembrou da verdade Que esse beijo aí é amador Falso e não tem sabor